o salão graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida eu quero fazer uma oração forte para desfazer todo o mal que está atrapalhando a sua vida todo mal vai cair por terra em nome do Senhor Jesus tudo que você está enfrentando na sua vida sentimental na sua família na sua casa tudo que está atrapalhando a sua vida financeira vai cair por terra em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para tua meditação que se encontra em primeiro a Pedro capítulo de número 5 versículo de capítulo número 8 em diante que diz assim sede sóbrios vigiai porque o diabo vosso adversário anda em de redor bramando como leão buscando a quem possa tragar ao qual resistir firmes na fé sabendo que que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo amém o apóstolo Pedro discípulo do Senhor Jesus ele está nos orientando ele está cheio do Espírito Santo falando com nossas vidas ele fala que nós temos que nós temos que nós temos que tomar cuidado com as ciladas com as armadilhas do diabo o diabo em todo tempo tenta nos pegar ele tenta tocar em nossas vidas e como ele faz isso como ele consegue isso quando quando você pega quando você se afasta de Deus quando você dá a famosa brecha aí o diabo nosso adversário que fica em de redor e ele diz para mando com leão ele fica louco para te devorar ele fica doido para para estragar para acabar com a tua vida com a tua família com a tua prosperidade com a tua saúde o diabo em todo momento ele quer destruir o ser humano a palavra de Deus ela está nos orientando para nós vigiarmos tomarmos descuidado com o pecado porque o diabo ele busca aquele que ele possa tragar aquele que ele possa destruir a vida nós temos que resistir e ficar firmes na fé sabendo que muitas pessoas passam as aflições que nós passamos também não desanime com as aflições com as avarias de nossa vida não fique triste pelo que você está passando em sua vida entenda o senhor Jesus ele está disposto em todo tempo para ter abençoar para ter ouvir as suas petições as suas necessidades para ter abençoar e guardar de todo o mal e o senhor Jesus vai desfazer todo o mal de sua vida nesta oração tudo que está te assolando vai cair por terra em nome do senhor Jesus as afrontas do inimigo vão sair da sua casa da sua vida do seu trabalho da sua vida financeira da sua vida sentimental em nome do senhor Jesus Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os seus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do senhor e salvador Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença buscando a tua face buscando Deus a tua santíssima presença pai que no nome do senhor Jesus neste momento neste instante eu apresento a vida desta pessoa eu apresento a vida desta pessoa esta pessoa Deus que está sofrendo ataque sobre a tua vida esta pessoa pai que precisa de uma solução em sua vida do senhor pai que no nome do senhor Jesus desfaça todo o senhor Jesus desfaça todo mal todo levante caia por terra em nome do senhor Jesus tudo aquilo Deus que está assolando tudo aquilo que está atrapalhando se levantando contra a vida desta pessoa caia por terra em nome do senhor Jesus pai eu apresento Deus pai eu apresento Deus a saúde desta pessoa que está com a sua saúde debilitada pai que o senhor passe com seu poder que o senhor vai passando sobre o corpo desta pessoa todo mal todo tipo de dor todo tipo de de doença enviado de doença enviada pelo inimigo sobre a vida desta pessoa eu repreendo agora caia por terra agora vai saindo doença vai saindo do corpo vai saindo da vida desta pessoa doença espiritual caia por terra agora você que foi enviado para atrapalhar a vida da vida desta pessoa da vida desta pessoa você que foi enviado através de trabalho através de espíritos malignos eu te repreendo agora vai saindo da vida desta pessoa todo mal toda doença em nome do senhor Jesus sai caia por terra agora em nome do senhor Jesus sai caia por terra em nome do senhor Jesus pai eu te apresento neste momento Deus a vida e a casa a família desta pessoa pai tudo que tem atacado assolado a família desta pessoa o relacionamento dela em nome do senhor Jesus pai que todo mal enviado sobre o casamento desta pessoa eu repreendo agora eu repreendo agora tudo que tem assolado o casamento desta pessoa vai caindo por terra em nome do senhor Jesus todo mal vai saindo da família da casa da vida sentimental desta pessoa você que tem colocado briga sobre a casa desta pessoa briga sobre a casa desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo da casa vai saindo da casa vai saindo da família desta pessoa em nome do senhor Jesus todo mal todo tipo de encantamento todo tipo de assolação enviada sobre a família sobre a vida sentimental desta pessoa eu te repreendo agora sai vai embora em nome do senhor Jesus pai eu apresento as finanças desta pessoa esta pessoa pai que as portas da vida financeira se fecharam para ela esta pessoa que está passando a puro dificuldades financeiras Deus que o senhor pai vai passando com teu poder com tu unção sobre as finanças desta pessoa o senhor Deus tire todo travamento tudo que está segurando as finanças desta pessoa em nome do senhor Jesus tudo que segura tudo que amarra a vida financeira desta pessoa você que está segurando a pessoa você que está segurando a pessoa você que tem fechado a porta para a vida desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo da vida desta pessoa vai saindo das finanças desta pessoa em nome do senhor Jesus pai que o senhor Deus passe poderosamente sobre a vida desta pessoa que está está sendo apresentada aqui nos comentários esta pessoa Deus que precisa pai do teu poder passando sobre a vida dela pai vai tirando todo o mal da vida desta pessoa esta pessoa entregue no alcoolismo esta pessoa entregue nos vícios de droga esta pessoa pai que aqui pai está sendo colocado colocado o nome nos comentários esta pessoa colocado o nome nos comentários esta pessoa pai que mudou esta pessoa pai que mudou totalmente devido obra que foi feito contra a vida dela esta pessoa Deus que era de um jeito agora está mudada totalmente pai que o senhor passe Deus sobre a vida dela pai que o nome do senhor Jesus visita pai a cada pedido de oração passe com o ponto de oração passe com o ponto de oração passe com teu poder condução ponha por terra todo o mal contra a vida desta pessoa todo tipo de assolação pai que tem tirado esta pessoa da tua presença pai que no nome do senhor Jesus eu repreendo todo tipo de trabalho todo tipo de obra de macumbaria contra a vida desta pessoa que foi apresentado o nome do senhor foi apresentado foi apresentada foi apresentado o nome da frente e foi apresentado o nome da feitiçaria todo tipo de obra de bruxaria para atrapalhar a vida desta pessoa a vida desta pessoa aqui nos comentários eu repreendo dirandu agora vai saindo vai pegando tudo que é seu da vida desta pessoa em nome do senhor Jesus sai Bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus Pai, eu apresento, Deus, esta pessoa que te clama neste momento Que te busca juntamente comigo Esta pessoa que não tem tido paz Esta pessoa, Deus, que não tem tido tranquilidade Esta pessoa, Pai, que quer a sua paz em sua vida Esta pessoa que quer dormir tranquilamente Esta pessoa, Pai, que não consegue, Deus, ficar em paz em sua casa Pai, vai passando com o teu poder, fazendo a tua restauração Sobre a vida desta pessoa Pai, vai visitando, Deus, por completo a vida desta pessoa Vai tirando todo o mal, todas as afrontas Todos os levantes do inimigo, todo tipo de fofoca De língua contrária contra a vida desta pessoa Caia por terra agora Vai saindo da vida, da casa, da família desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Deus, que o Senhor visite Que o Senhor traga paz Que o Senhor traga alegria de volta Em nome do Senhor Jesus É isso que nós te pedimos e já te agradecemos Amém e amém Deus te visitou nesta oração Deus vai trazer a paz de volta em sua vida Deus vai trazer a tranquilidade de volta em sua vida Todo o mal, tudo o que está te perturbando Tudo o que estava assolando a sua vida Já caiu por terra em nome do Senhor Jesus Deixe aqui nos comentários o seu testemunho Se inscreva aqui no canal Até a próxima oração Deus te abençoe 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 Deus te abençoe